E aí galera, beleza? Leap Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje, mais um vídeo de Call of Duty Warzone O vídeo mais pedido aqui do canal É o Top Classes do Novo Meta Agora nesta nova Season 3 Que chegou com uma mega mudança Mudando completamente o meta das Snipers E também de algumas outras arminhas bastante utilizadas Se eu gostei é muito importante Já esmaga o botão do like aqui Vem cá, vou te mostrar todas as classes E vou entrar em detalhes O porquê destas classes para o vídeo de hoje Vem comigo! Os amigos, o meta das Snipers foi completamente alterado As Snipers super agressivas agora Não matam mais com um tiro na cabeça Acima do seu dano de alcance máximo Ou seja, Car 98, Swiss K-31, Tundra, Pellington Car 98 do MW e do Vanguarda Elas vão girar em torno ali de 30 a 45 metros O máximo que ela vai poder chegar com o One Hit Kill na cabeça Então, isso abriu espaço gigantesco Para as Snipers um pouco mais pesadas Como a X-50, a HDR e a nossa querida ZRG Vamos começar pela arma guerra Eu acho que essa arma ainda vai ter algumas mexidas dela no futuro Mas eu acredito que ela ainda está em boas formas Ela não é as duas melhores SMGs que temos atualmente Mas essa classe de arma guerra ainda causa muito estrago ainda hoje dentro do Warzone Eu acredito que ela ainda vai ter alguma modificação Até porque vai chegar um bundle dessa arma Custando de quase 150 reais para receber 5.000 Codepoints Então, eu acho que a arma guerra Ela vai ser mexida para ela ser bem mais melhorada Então, essa aqui é a classe que eu utilizo na nossa querida arma guerra Questão de pistolas Mas no single, mano Ainda a diamante é extremamente dominante Eu utilizo nesta classe aqui Supressoração, força-tarefa, alofote-tigre Carregador de rajada rápido e tiras de serpente Para mim ainda, mesmo com o buff da nossa querida STG Eu joguei em live ontem, mano Eu fiz 8 horas de live ontem Testando todas as armas que foram alteradas Por isso que eu estou trazendo um dia após o lançamento Porque deu tempo de eu sentir e testar todas as armas Para eu trazer 100% para você o melhor Beleza, meus amigos? Então, a STG não está legal Meus amigos, vocês viram ontem como demorava para matar Então, não está legal mesmo A melhor assalto ainda do Vanguarda é a Automaton E a classe da Automaton que eu uso é muito diferente do que todo mundo usa Porque eu uso o cano Zaki, BFA e o reforço do Recu O Zaki é porque é o que dá a maior precisão E o reforço do Recu é para baixar ainda mais o TTK E o de resto é bem parecido um pouco com o padrão Sendo que eu uso a empunhadora da Catrão e Pinho Para poder lhe ajudar ainda mais no controle do Recu Já que o reforço do Recu atrapalha um pouco Trago a Anastasia Estou à disposição para te dar mais 15 milissegundos de ADS Time Lembrando que os perks do momento O combo ideal hoje em dia é a regeneração rápida E quando você passa a placa Você já começa automaticamente a regenerar a sua vida Temperado, porque duas plaquinhas você já faz a full vida E o Batedor do Combate Que é aquele combo pesadíssimo Que encontra qualquer camper dentro do Matagal Então, outra arma que eu quero falar para vocês A nossa querida MG82 Para mim é uma das melhores LMGs Acredito que seja a melhor atualmente Com o Nerf da Brand Ela ficou um pouco mais acesa Ela, a Stoner e a nossa querida Bruan MK9 Essa aqui é a classe que eu utilizo na minha MG Supressou a ação, força-tarefa, empunhador de agente, carregador rápido e lente 3X No lugar do carregador rápido pode ser as tiras de serpente Aqui, como eu falei A Stoner nessa classe muito específica Lente 3X, elásticas aéreas, empunhador de agente, força-tarefa e Nossa querida, supressou a ação Outra classe muito forte também, meus amigos A Wellgun Ela vai tomar o espaço que a MP40 perdeu A MP40, o único cano que funcionava dela era o Short 180 Foi nerfado esse caninho, então entrou agora a Wellgun para substituir a MP40 Então, a classe que eu recomendo ainda para a nossa querida Wellgun É reforço recuo, cano oculto Esse cano te dá muita precisão Então, é melhor você trazer esse cano porque faz com que você erre menos tiros Empunhadura, smile, carregador de gorenco 40 Alongada, pontilhada, sem marca, rápido Escoror removida e refletora slate Para casar com ela, a K47 para mim é a top tier É uma das melhores ARs Ela e a XM4 São simplesmente imbatíveis hoje dentro do Warzone Cano é o Spatnas O eliminação eu deixo só para ilustração Mas o cano é o Spatnas E a boca é o supressor de RU Com empunhadura Spatnas Carregador de 45 ou 60 Depende mais do seu estilo de jogo E a lente 3X Outra arminha, que é aquela ali Equilibradíssima, nem quebrada Nem muito ruim O único defeito dessa arma realmente é o recuo Se você for bom de controlar o recuo Você tem uma memória muscular boa Para o recuo da M2 Está aqui, a M2 é simplesmente ainda muito boa Força tarefas, persuasão, empunhadura de agente Carregador de 40 e lente 3X A Lapa tem mais espaço hoje ainda Com o nerf de algumas SMGs E a Lapa está em um spot muito bom Ela tanto pode ser sniper suporte Como pode ser uma pura SMG Nessa classe full hipfire Eu tirei a lente e coloquei a mira de 5000 watts Combinando com a empunhadura brutal Para fechar o máximo possível Esse hipfire e você conseguir aterar com essa arma Simplesmente sem mirar Então essa aqui é a classe da nossa querida Lapa SMG XM4 para mim é a rainha das Assault Rifles Para mim ela até teve um buff ainda de alcance de dano Apesar dela ter perdido um pontinho Apenas no seu alcance de dano máximo Ela teve metros de alcance de dano melhorado Então XM4 está mais forte do que nunca Supressuração, força tarefa, punhadura de agente Carregador de 60 e 3X para mim Pessoalmente é a melhor AR E eu já falo isso já há um mês e meio Quem escutou minhas dicas no passado Já está na frente da galera há muito tempo Outra arma que ficou bem interessante e começou a ter mais espaço com o nerf Da Well Gun e também da MP40 É a nossa PPSH na modalidade Full Hipfire Esta é a classe da PPSH A Full Hipfire ainda é muito boa Atualizando que não é mais pontuouca E sim frangível ou alongada Ou subsônica Vai depender mais do seu estilo de jogo Eu prefiro geralmente utilizar um pouco a alongada Para você não perder tanto o Bullet Veloce em determinados casos Se bem que hoje o subsônica você não perde mais o Bullet Veloce Pode ser uma boa opção para você ficar escondido dentro do minimapa Outra AR que ainda está bem interessante meus amigos A Vargo Ela foi nerfada na questão do recuo Mas eu fiz uns testes e praticamente não mudou nada Então ela pode ser também uma arma muito interessante Para você rasgar de longas distâncias Então está aqui a classezinha da nossa querida Vargo Ainda é bastante interessante para longa distância Acima de 100 metros Antes que me perguntem Essa minha Blueprint aqui da Vargo apareceu do nada Então não sei explicar o porquê que essa Vargo branca está aqui Ela não tem nem nome Apenas Vargo 52 Então pode ser que ela esteja aqui Por algum mero bug meus amigos A Faro 83 também é uma outra arma Que está dentro dos nossos corações Assim como a XM4 As armas do Cold War estão muito boas Para rasgar longas distâncias Aí vai depender qual a sua opinião pessoal Esta aqui é a classe de Faro 83 Também para você rasgar as longas distâncias Outra arma também que vocês têm que abrir os olhos Grosa Ela é tão parecida com as outras armas Por exemplo com a Faro 83 Que eu não posso deixar de colocar ela aqui A Grosa também tem um espaço muito bom dentro do cenário atual Todas as ARs do Black Ops Cold War estão bem parelhos A única coisa que vai mudar entre as armas do Cold War é recuo, ADS e reloading time Então a Grosa vale a pena estar no seu abaralho de opções E por último de AR Eu posso trazer a Bruin como AR Já que ela é para mim a melhor LMG do MW Nessa configuração muito específica Ela causa muito estrago meus amigos Em questão de 12 meus amigos Vou apenas comentar que a Jack 12 ainda é a melhor 12 Não vou passar a classe dela Mas vocês sabem qual é a classe para vocês utilizarem a Jack 12 A Jack 12 para mim ainda é a melhor 12 Então vamos lá seguindo aqui Nossa querida Type 100 Para mim as duas melhores SMGs atualmente Type 100 e também a nossa querida Wellgun A Wellgun foi nerfada, mas ela ainda está muito boa Essa aqui é a classe que eu recomendo e gosto pra caramba da Type 100 É com os carregadores Cruts Eu também testei o carregador de 30 Eu não sabia, mano Mas eu estava fazendo os testes e também peguei no Sim.GG Os carregadores 30 russo dão mais dano que esses 48 Cruts Pode ser uma opção se você estiver jogando solos ou duplas Usar o carregador de 30 projects Porque ele ainda baixa mais, ainda mais o TTK Então fiquem de olho Panhedra do Equatran, fervoroso, rápido Tira design com peso, alta cadência, reforço, recuo, handstop e frangível Ou pode ser também subsônica Para casar com ela, para mim, acredito que seja a melhor Sniper Para ser o One Hit Kill, meus amigos A ZRG mora no meu coração atualmente Eu vou masterizar ela agora Vai ser minha Sniper número 1 para usar de todas as formas Porque ela é melhor, acredito que a HDR e a ZRG Pelo simples fato de ter um ADS mais rápido E você conseguir dar muito mais tiros com o seu Bullet Velocity insano Mais alto do que a HDR e mais alto do que a X50 Então, para mim, a número 1 é a nossa querida ZRG Repunha duro brutal, tiros de serpente, laser de 5000 watts Reconhecimento de combate, supressor humanos Quando eu quero utilizar as ZRG de forma muito agressiva Para substituir as outras Snipes que foram nefadas Eu utilizo o moderador de som Porque você puxa o ADS muito rápido Agora, se for para aquela partida um pouco mais cadenciada Coloca o expressão enrolado Mas eu ultimamente só tenho utilizado o moderador de som Outra Sniper que voltou com força total Nossa querida HDR Quem viu na live de ontem Eu matei um cara com 450 metros de alcance Sim, meus amigos Eu estava muito longe, mano E apenas dei uma compensadazinha para cima E matou o cara para você ver como é quase um laser HDR A melhor configuração possível para ela Supressor monolítico, HDR profissional, laser tático Mira de zoom variável Eu prefiro do que a padrão Por quê? Porque a mira padrão já vai dar um zoom muito absurdo Com essa mira de zoom você fica com 5x e 12x Eu sempre vou trabalhar em cima do 5x Porque o padrão eu acho que é em torno de 8x 8x eu acho um zoom muito absurdo E o perseguidor, batedor, F-TAC A Owen foi nerfada, mas ainda está muito boa Esta é a classe da Owen que eu ainda recomendo E é muito boa Também tem outras duas opções Esta arma funciona muito bem, mano Se você quer puro rush, você trabalha ali até 10 metros Use o cano de alta cadência Se não, você coloca o grain revestido O revestido é muito bom Porque ele não perde dano de alcance Ele dá muito mais dano nas extremidades Ou se você quer trazer esta arma como sniper support Para você tentar mirar na cabeça e baixar o TTK Você traz o Roxxon de precisão Todos os três canos funcionam super bem E eu sempre gosto de utilizar os carregadores de Korenko A X-50, todo mundo me pergunta qual é a classe que eu uso da X É esta classe aqui, meus amigos, muito específica Eu tento utilizar o máximo para ela puxar o ADS super rápido Eu não uso nenhuma boca Porque justamente atrapalha um pouco o ADS Eu uso o cano que dá o maior bullet veloz possível Laser tático Uso a lente padrão O Sings Arm para poder tirar ainda mais o seu ADS time Fica mais veloz Fita aderente para melhorar ainda mais a puxada de mira Eu utilizo o foco para tentar diminuir e melhorar a resistência do recuo E para mim, uma das melhores sniper support Ela junto da ASVAL A Milanozinha, meus amigos, é muito boa Eu fico, às vezes, revezando entre holofote tigre Ou lente 3x Porque a lente 3x funciona muito bem Para quem não sabe A Milano, ela tem 1280 de bullet veloz Nessa configuração É muito broken, meus amigos Para uma SMG Então, você consegue atirar tranquilamente de longas distâncias Se você estiver utilizando ela de sniper support Coloca 3x Porque vai lhe suprir muito bem Você errar um tiro Se você quiser complementar Você bota aí a nossa querida 3x Junto com a empunhadura brutal Para ajudar bastante No hipfire Então, tá aí, meus amigos Passei para vocês O top classes atualizados O novo meta para esta Season 3 Com o mega rebalanceamento Que tiveram nas snipers As snipers que estavam esquecidas dentro do baú As pesadonas Estão de volta ao campo de batalha E também Algumas ARs entram para brincar ali Com todas as outras Vargo foi nerfada Mas ainda está bem interessante Fique de olho no laboratório Que eu estou testando também a arma guerra Para ver se ela tem o seu espaço no sol Esmaga o botão do like Compartilha esse vídeo com seus amigos Para todos poderem conhecer O novo meta para esta Season 3 Eu estou adorando Para mim, a melhor Season Já lançada até hoje Dentro do Vanguarda Essa pegada da iluminação Me ganhou de paixão Lembrando os velhos tempos De Verdansky, número 1 Muito obrigado pela audiência de vocês Fiquem com Deus Eu vou ficando por aqui Valeu Falou Seja bem passada Vamos lá Vamos lá Vamos lá hinten Estamos no espaço Legenda por Sônia Ruberti